Com cicatrizes na barriga e marcas dos tiros, próximo ao umbigo, na verilha e nas coxas, o empresário diz que está com medo. Vive escondido e teme pela segurança dele e da família, que vive em Rialma, na região do Vale do São Patrício. Eu e minha família, a gente está com muito medo mesmo. Lá na hora ele ameaçou. Depois disso não, na hora ele ameaçou, falou que ia matar. Toda a confusão aconteceu na noite do dia 15 de março, durante um desfile de moda numa conhecida casa noturna de Rialma. As câmeras de segurança registraram a briga entre o empresário, o soldado e o coronel. É possível ver as pessoas correndo. Até crianças estavam no local. De acordo com o empresário, a confusão foi motivada por ciúmes. É que a ex-mulher do empresário estava desfilando na casa noturna. Durante o desfile, o soldado que namora a ex-mulher do empresário teria começado as provocações. Assim que foi baleado pelo soldado William de Oliveira da Silva, o empresário foi retirado do local. No alto desse vídeo, é possível ver o dono do bar ajudando o empresário a ir para a parte externa. Logo atrás, de camisa branca, aparece o coronel da PM, Wagner Borges de Lima. Algumas pessoas tentaram impedir que o coronel agredisse o empresário. Mesmo assim, o coronel deu um soco e, em seguida, uma gravata na vítima. Parentes do empresário, que também estavam no local, conseguiram impedir que o coronel continuasse com os espancamentos. Enquanto o empresário era retirado do bar, o soldado William, de camisa azul, surgiu com a pistola em punho e efetuou alguns disparos. Repare que várias pessoas estavam no local e saíram correndo. Na frente de todos, o soldado se aproxima da porta e efetua mais disparos. A imagem não mostra, mas o empresário, que caiu atrás dessa porta, foi atingido por mais cinco tiros. Do lado de fora do bar, o soldado foi dominado. O coronel William aparece e pega a pistola do soldado e a coloca na cintura. De acordo com o empresário, o coronel se envolveu na briga desde o início. Ele me agrediu, pegou no meu pescoço. Um repórter de um site de notícias da região transmitiu ao vivo o socorro ao empresário, que foi atingido, no total, por seis tiros. Um na virilha e os outros nas costas. Levado para o pronto-socorro, o empresário passou mais de quatro horas no centro cirúrgico e ficou 12 dias internado. Chama a atenção o fato de o soldado, que atirou contra o empresário, só ter sido levado para a delegacia 12 horas após o crime. O fato ocorreu às 23h40. O acusado chegou às 14h30 do outro dia. Mais de 12 horas depois? Mais de 12 horas depois na delegacia. Não foi feito, até hoje, há quase 30 dias do ocorrido, um exame de corpo de delito na vítima. Já foi solicitado junto à polícia civil. Eu pessoalmente fui lá e eles acharam que não era necessário. O soldado, o Ilha de Oliveira, foi preso e trazido para o presídio militar em Goiânia. Já o coronel Wagner continua comandando a polícia militar na região do Vale do São Patrício. O soldado é investigado por vários outros crimes. O que eu tenho são os processos dele que está ajuizado, que são três processos que ele responde no judiciário. Eu tentei puxar informações junto à corrigedoria e até o momento não me passaram. Escondido desde que saiu do hospital, o empresário teme ser perseguido pelos militares envolvidos na confusão e cobra mais ação das autoridades. A gente quer mais empenho, né? A gente quer mais empenho. Você tem medo do que pode acontecer, inclusive, daqui para frente? Tenho muito medo. Não estou nem saindo de casa e sempre mudando de lugar, indo para a cidade próxima, alguma coisa assim. A partir de um momento que um soldado e um coronel, num estabelecimento comercial com mais de 300 pessoas, difere seis disparos na vítima, o que ele pode fazer agora? Escondido? Ou mandar fazer escondido?